Novo Adidas Ultra Boost, vamos ver o que mudou e vamos comparar com as edições anteriores. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje a gente vai falar do Adidas Ultra Boost 4.0. Se você curte vídeos sobre os tênis da Adidas, das outras marcas, eu sugiro que você se inscreva no canal e não se esquece de marcar o sininho para você receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. Nos últimos anos, o Ultra Boost se tornou um dos tênis mais populares da Adidas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso se deve porque é um tênis confortável, super macio e o visual dele é bem atraente. Uma outra coisa que agrada muita gente é porque dá para você usar o Ultra Boost no casual também. Dá para você usar no seu final de semana para passear. E tem muita gente que nem corre e gosta de ter um tênis desse daqui porque o visual dele é muito louco, é mó bonito o tênis. Muitas vezes você acaba achando estranho porque você acessa um site, uma loja, procura lá o Ultra Boost e não vê a numeração. Em todo lugar você escuta, Ultra Boost 2.0, 3.0 e agora 4.0. Essas numerações das edições foi uma coisa que os sneakers heads e os fãs de tênis para corrida que acabaram criando para saber em qual edição que o tênis está. Quem não está muito por dentro, não é o seu caso, né? Que sempre está assistindo os vídeos aqui do Tênis Certo, acaba comprando às vezes o tênis da edição anterior e de repente não está nem com desconto o tênis. As mudanças elas são bem sutis, daqui a pouco eu vou comparar aqui com as outras edições e mostrar para você quais são as diferenças. Mas as diferenças são pequenas. Em algumas lojas elas acabam tendo a edição 3 com a 4, tudo misturado. Em algumas vezes as pessoas até acabam pagando o preço do 4 na 3, a da 3 na 2. Então tem que ficar bastante atento aí para você estar comprando a última edição. Desde a primeira edição o Ultra Boost ele é marcado por o quê? Por uma silhueta que é muito parecida, lógico, que tem um cabedal aí, uma malha de cabedal em prime knit, tem esse cage plástico nas laterais, esse contraforte aqui com uma clipagem externa também plástica, tem essas orelhinhas aqui, parece uma orelhinha aqui na parte traseira, a lingueta ela é mais alta, a entressola 100% em boost e o solado também com esse stretch web que é uma característica que a gente vai ver desde a primeira edição até hoje. Vamos dar uma comparada aqui, eu não tenho a primeira edição, infelizmente eu já acabei desfazendo do tênis, mas seria muito legal se eu tivesse aí a primeira edição, porque para mim a edição 1 é a mais bonita de todas. Na verdade eu não cheguei nem a ter o 1 que era um tênis todo preto com o clipe de contraforte em azul, para mim esse é o tênis mais bonito aí entre todos os Ultra Boosts. Eu já tive o amarelo, o amarelo já seria o 1.1, 1.2 vai, que ele já tinha um visual um pouco diferente. A grande diferença da primeira edição para esses outros aqui é na lateral ali na região do colar. O primeiro ele tinha essa lateral em mesh, as edições posteriores acabaram vindo do próprio Prime Knit, nesse mesmo material que é usado aqui no toolbox, eles acabaram usando aqui nas laterais. E daí esse daqui já é o segundo, o segundo ele veio com uma novidade que foi a entressola em continental. O primeiro ele tinha problema de durabilidade do solado, então eles acabaram fazendo uma parceria, eles, Adidas, né, acabaram fazendo uma parceria com a continental, criando aí uma borracha continental que posteriormente foi usado em outros modelos. Uma coisa que eu não achava muito legal é esse desenho aqui em degradê, eu acho que não combinou muito com o tênis. Eles lançaram várias cores, verde com verde mais claro, esse daqui que é meio laranja, meio vermelho. Eu achei que esse degradê aqui não ficou tão legal e daí eles quiseram inovar bastante no segundo, fizeram aqui um clipe com duas cores, os cadarços eles eram bem chamativos e não tinham cadarço para substituir. Então do desenho da malha, para mim esse daqui é o que eu menos gostei. E daí passando para o terceiro, a terceira edição também tem algumas diferenças sutis, mas na hora de você usar o tênis e você correr com ele, você vai sentir bastante. A primeira coisa é que a malha ficou bastante elástica, esse Prime Knit aqui é o mais elástico de todos, e eles fizeram esse desenho camuflado. Outra coisa que você vai notar entre as outras edições, todas as outras, é que ele não tem uns furinhos aqui na parte do toe box, ele é totalmente fechado, mas como o Prime Knit ele ficou mais fino, não tem um problema de aquecimento do pé. Então algumas pessoas que passaram do 2 para o 3, acharam que o tênis deixou o pé muito solto, ele ficava se movimentando muito porque ele era muito fino, muito elástico. Outra coisa que a gente percebe é nesse bocal aqui, o bocal do tênis onde você coloca o seu pé, ele ficou bastante aberto, dá até para colocar direto sem desamarrar o tênis de tão aberto que ele era. Ele era mais fechadinho, daí ele ficou mais aberto. E outra característica bastante interessante é que esse cage plástica na lateral, no sistema de amarração, ele é translúcido. Todos os outros eles são mais foscos, esse daqui é translúcido, então essa é uma coisa que marca aí o 3.0. Nessa câmera aqui você consegue ver os detalhes desse Ultra Boost 4.0, ele faz parte da categoria amortecimento, um tênis que você pode usar nas suas rodagens, nas suas provas mais longas, corredores iniciantes e muita gente que quer ter um tênis bem macio, esse tênis aqui pode ser uma boa opção. O Ultra Boost tem 10mm de drop, sendo 19mm na parte da frente por 29mm na parte de trás. Esse tênis ele é indicado para quem tem a pisada neutra. Então agora olhando aqui de pertinho, as grandes mudanças estão no cabedal do tênis, entre solo e solado continuam iguais. Primeira coisa que você vai notar são esses furinhos, que na edição número 3 não tem, deixa eu mostrar aqui a edição número 3 de perto também, ó. A 3 é totalmente fechada, agora tem essas bolinhas aqui, que só dá para ver se eu esticar colocando a mão dentro aqui do tênis, ó. É um furinho bem pequenininho. Essa malha está um pouquinho mais grossa do que a edição anterior, mas continua bastante elástica, ó. Aqui na região da biqueira, a Adidas volta com esse reforço interno, agora está mais durinho aqui. Então eu sugiro que você compre uma numeração maior. Se você for usar no casual, dá para usar a numeração normal que você já usa, True to Size. Vamos dar uma olhada aqui no cage. Agora o cage ele volta a ser fosco, né? Não é aquele cage translúcido que você podia ver aqui passando a luz. Ele volta ao cage mais escuro. Continua aqui com apenas 4 furos. O cadarço ele está um pouquinho também mais estreito. Logo da Adidas. O bocal do tênis, ó, agora ele está bem mais estreito. Deixa eu mostrar aqui o 3 novamente. Olha o 3 como ele era aberto. E olha como que está o 4 agora bem mais fechadinho. Deve abraçar mais o calcanhar. O pé vai ficar um pouquinho mais firme. Outro detalhe aqui bastante interessante é esse logo aqui que a Adidas vem usando. Nos tênis Boost, agora tem esse logo aqui mais redondinho, mais cartunista. Dá uma olhada agora aqui na parte interna. Tem gente que tem curiosidade, né? Que fica direto ali o Boost. Aquela parte branca que você está vendo ali no fundo, já é o Boost. Lateral do tênis, eu achei bem bonito. Ó, dá uma olhada aqui. As ponteiras são vermelhas também. Eu achei essa cor muito bonita. Tem uns detalhes aqui em preto, né? Preto meio cinza escuro. Com esse vermelho. E esse cage aqui, ele está numa cor meio bordô, eu acho. Marrom, meio bordô. Ficou bem bonito. Outra coisa é que esse Ultra Boost, ele vinha em dourado. Agora ele está em preto. Está um pouquinho mais discreto. Parte interna do tênis, bem parecida. Forma do tênis. Essa forma aqui, ela é média, mas como o Prime Knit, ele é bastante elástico, ele acomoda até alguém que tem um pé um pouquinho mais largo. Entressola do tênis, 100% Boost. Boost por toda a volta. Vamos dar uma olhada aqui agora na flexibilidade. Tênis super flexível. Esse tênis aqui é muito confortável. Eu uso no meu dia a dia. Tem gente que me fala, Edu, eu trabalho de pé o dia inteiro. Qual tênis que seria legal? Esse daqui é um dos modelos que eu sugiro aí pra você que fica de pé o dia inteiro, porque ele é bastante confortável. Esse perfil de entressola mais alto aqui também ajuda aí pra quem fica bastante tempo de pé ou anda muito pela questão do conforto. E agora eu vou mostrar pra você o solado do tênis, solado continental. Esse formato aqui que a Adidas chama de Stretch Web, que ele se movimenta aí durante a sua corrida, né? Algumas pessoas relatam desgaste. Dá uma olhada no meu. Eu uso praticamente todos os dias, no casual, pra caminhada. No começo eu corria com ele, mas hoje eu já não corro com ele, ó. Dá uma olhada no desgaste. Não é tanto assim. Pra um tênis que tem quase um ano, ele não tá tão gasto assim, ó. Dá uma olhada. Talvez aí se você tá um pouquinho acima do peso, dependendo da região que você mora, se for mais quente, talvez ele gaste um pouco mais rápido. E olha agora aqui essa plaquinha, né? O Torsion System, que dá um pouquinho mais de estabilidade no tênis. Então, é isso. E agora vamos pesar. Vamos ver aqui quanto que tá pesando o Adidas Ultra Boost 4.0. Já estou aqui com a nossa amiga balança. Vamos pesar. O Adidas Ultra Boost 4.0 tá pesando 342 gramas no tamanho 41. O preço sugerido desse tênis é de R$ 799,90. Se você tiver afim de comprar esse tênis, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O modelo similar é um Nike Lunar Epic Low. E fique agora com o One Fit. Dá uma olhada como é que fica no pé o Ultra Boost 4.0. E aí, o que você achou do Adidas Ultra Boost 4?0. Já correu de Ultra Boost 4.0? Já correu de Ultra Boost? Gosta do tênis? Fala aí nos comentários. Vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso dá ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui embaixo eu vou deixar duas sugestões de vídeo pra você. Nos vemos na próxima. Valeu! Abraço a todos!